Oi, gente. Acabei de almoçar aqui no meu quarto. Já tem uns dias que eu queria falar. Quem acompanhou nossos últimos stories viram que a gente tava com muita tosse, o nariz, eu muito afônica. Fônica, o nariz, essa parte aqui, né, posicionada, mas a gente tava esperando uma oportunidade de fazer os exames. Mas não tem exame. Então, meu marido fez exame porque ele é médico, mas o dele não tá pronto. Mas nós fizemos a tomografia na emergência ontem, tivemos que ir pra emergência. E fizemos a tomografia no hospital. E nossos dois pulmões, e nossos dois pulmões, mais o do Marco, tá um pouquinho pior que o meu. E tem aquela imagem, né, que falam... Como é que chama? O vidro fosco. Que é uma pneumonia viral, que é os nossos dois pulmões. Pelo exame de tomografia, nós estamos com o Covid-19. Aí peço oração pra vocês. Eu não tenho condição de fazer live, de ficar respondendo desculpa, de ficar respondendo mensagens particulares. É uma gripe muito... Não é gripinha, gente. É uma gripe muito difícil. É dor nos ossos, é uma dor no corpo. A gente não tem... A coisa mais horrível é perder o paladar. Perde, gente. É... Você mastiga, parece que você tá comendo um plástico. Eu emagreci. Graças a Deus. Mas não tem graça, que eu já tô ficando preocupada. É... Não consigo comer, tô comendo forçada. A gente não tem gosto de nada, nada, nada. Não sente cheiro. E a minha médica, que tá me acompanhando por telefone, disse que pode até durar bastante esse problema do paladar. Então, se cuida, gente, por favor. É horrível. É muita dor. É muita dor. A gente não tem ânimo pra nada, gente. Só deitar e a gente força a levantar. Força a tomar um sol na varanda. A febre acaba com a gente. A gente tá protegendo a nossa filha. Ela tá trabalhando aqui em casa. Tancada no quarto dela. E vem uma pessoa, só fica, graças a Deus, meu apartamento é grande. Aí a pessoa que tá vindo, ela entra pela cozinha, só fica na cozinha, faz comida pra gente e vai embora. E é uma pena, gente, porque não tem teste. Então, muita gente deve estar com o vírus e não foi testada. É um absurdo isso. E se cuida. Se você tiver sinal de gripe, se cuida. Toma muita vitamina C, levanta sua imunidade. E que Deus te proteja. O que a gente tá orando é pra gente não voltar pro hospital, pra não ter que entrar num respirador. Então, é isso. Olha por nós. Depois eu vou fazer um post. Queria muito estar nesse romantismo de muita gente que tá com o coronavírus em casa. Postando o que fez no dia, exercício. Fazendo curso online. Mas, gente, então, eu e o Marco, a gente tá muito ruim. Porque a gente não tem ânimo pra não termos força pra nada disso. Nada, nada, nada. Então, ore, ore por nós. A gente tá procurando o remédio que o hospital passou, que não tá achando. E obrigado, tem os amigos ajudando a gente. Obrigado, Tiago. Tem gente que se prontificou, vim trazer coisas pra gente aqui. Então, assim, é meditar muito na palavra, porque nem fôlego pra cantar. Descansar, porque o pulmão precisa descansar pra se recuperar logo, né? Então, Deus abençoe vocês.